É rapaziada, vem comigo, vem, onde nós estamos de novo, mais uma vez Vamos ver uma gabina assim que acontece, olha lá, olha o pé de pano lá Olha lá o pé Ai, tamo aqui, ó Mecânica do soro, ó Vamos ali ver o que nós estamos mexendo ali, você tá doido Mas isso é coisa importante, né? Coisa importante, importante, importantíssima Ainda vai mexer aqui Esse bicho aqui, ó E aí, o que você fala? Tá feio o negócio? É um grau dele aqui, desse barco da vaga A barca no flat face tá ruim, não Eu vou pôr uma emenda lá Vai pôr uma emenda? Vou trocar isso aqui, ó Sim Caralho, e o sem-vergonha lá que era pra vazar o que eu queria que eu fazia Mas eu já passei a mão em Badeira e ele tava vazando ali Aí depois nós vemos, às vezes não sei se é mangueira, né? Não, nós vemos aqui ou lá, mas... Mas vai ver a mão da caída lá, né? É, também Não, aquela de trás lá que eu te mostrei lá Outro dia eu passei a mão nela e ela tava vazando, né? Tava vazando até agora ali atrás, não comparei no velho lá Chegou aqui que é a hora de manutenção nela e ela não quis Acabar, né? É isso aí, meu povo Vamos ver o que que dá Mas o caminhão tem que ver que o caminhão é assim, é sem vergonha Ele chega na... Na... Nonde é pra arrumar e ele para de fazer Só pra ferrar o cara É pra judiar, né? Fala, o quê? Não, não quero se arrumar não, quero andar assim E vamos que vamos, bora de bora, né? É isso aí, meu povo Vem comigo, vem Me queimbalzando na conexão Botando pressão Agora, aquele ali é o cara da... Que vai mexer no maneco Que tá vazando desde quando eu comprei Ele vai mexer no maneco Vai ver uma válvula da carreta lá que tá travando E... E uma emenda ali que tá vazando Vai mexer pra mim Agora... Vamos ver outra coisa aqui Tem um colega meu, o Hermerson, aqui também Do... 1938 Filmar o caminhãozinho dele, ó Massa, hein? Esse é um caminhãozinho arrumadinho Alinhado Ele tá com vazamento de óleo ali E tá mandando o mecânico dar uma olhada ali pra ele Mas, ó Tá meio sol aqui Não vai pegar legal 1938 Que chama na roseta, hein? Anda, hein? Aquele rapaz ali que é o dono Aquele... Menino lindo Vem comigo, vem Me queimbalzando na conexão Mas aqui desmontou tudo, ó Olha lá Desmontou o painel Olha o tanto de remédio no Miquimba Desmontou aqui pra nós ver o que que tá acontecendo Oi, tio, meu povo Ih, pau É, tá vendo ali se tá vazando no... No tanque dele ali Vamos que vamos Daqui a pouco eu volto com as notícias Rapaziada, aqui nós arrumou, ó Rapaziada, já arrumamos Aqui tinha uma emenda feia que ficou aqui, ó O cara colocou uma emenda aqui Já não tá vazando mais, né? Não tirou os vazamentos Aqui o mané que ele já colocou no lugar Ficou top Vamos esperar agora que ficou top, né? Olha lá, tá firminho, ó Porque antes ele tava justo Bom, o parafuso aqui prendeu Ah, prendeu nada, hein? Por isso que a rua ela tá rodando junto Olha, tá mesmo, hein? Depois eu vou... Perguntar pra ele Ela tá rodando junto, deixa eu ver de cima Ah, de cima não roda Ele foi filmar pra vocês e já achei defeito Pode não, hein? Olha lá, ó Não sei se vocês tão vendo aqui, ó Uma goela, ó Tá frouxa Vou mostrar pra ele, hein? Que eu tô pagando Bom, mesmo assim Ficou bom Bom Agora não tá vazando Né? E aí achei essa criança aqui, ó Vou colocar aqui Tá vendo aqui, ó? Não sei se focou agora Tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma junta Que vai aqui na saída da turbina Que vai na turbina aqui, ó Vai aqui na turbina Conversando aqui Porque é uma oficina O cara aqui, esse mecânico aqui O Soró É aqui no anel viário Que sai de Maringá Pra ir pra... Como é que eu posso dizer? Acho que vai pro lado de Ponta Porã Vai pro lado do... De Dourazes Vai pro lado desses... Desses lugares tudo, sabe? Então, mas nós estamos aqui No anel viário Que sai aqui de Maringá E aqui na mecânica do Soró Mas só perguntar Tu não conhece E essa junta aqui É daqui, ó Ó lá Ele desmontou já Na turbina aqui Ela vai aqui E tava fazendo um barulhão danado E agora eu vi aqui Que tá com esse meladinho aqui, ó Eu vou até falar pra ele já Dar um aperto nessa meladinha aqui Que tá feia essa meladinha Nossa, desmontou Foi tudo aqui Já vou até mostrar pra ele aqui Que eu fiz uma gambiarra ali Não sei se vocês tão vendo ali, ó Tem um ferro ali Que eu atravessei Que eu achei que essa alça tava... Tava frouxa, sabe? Aí eu peguei e coloquei esse ferro Mas um piricai no pneu Estoura, né? Aí ele desmontou Aí a fumaça Que tava fumaciana Entrando tudo lá pra dentro do galhão É daqui Aí já vou mandar ele dar uma olhada Isso aqui Porque provavelmente Deve ser a junta ali Que estragou O coletor Até já arrumar Ó Tá vendo? Essa junta ela vai aqui, ó Tá vendo? E ela quebrou aqui, ó Aí ela fica fazendo um barulho Que minha, nossa senhora Mas, graças a Deus Vamos arrumar nós um pouquinho, meu povo Um pouquinho na Bahia Ele vai encaminhando Vai dando tudo certo Se Deus quiser Boitinho, meu povo Bikimba01 na conexão Tá eu e o Hermerson aqui Meu parceiro de viagem Tamo desde Fortaleza Viajando junto Vou pegar a cena Dos dois caminhões aqui Que vai mexer Ó Trinta oitão E o 112HW Acabei de tirar uma dúvida Com ele aqui Agora aqui Que eu não Eu não conheço muito bem Do caminhão Perguntei pra ele Ele falou que o meu caminhão É 360 Assim o motor A única coisa aqui Desse caminhão Que tá faltando Do 360 É só a bomba Ele falou que essa bomba aqui Ela não é do 360 Isso que muda aqui Nesse desenho aqui Aí diz que se pôr Do 360 mesmo Aí libera Mais óleo Libera mais Mais de tudo Aí o caminhão Fica bão mesmo Mais do que ele já é Fica bão Mas bão 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 Chegou o pessoal ali Que o caminhão Do colega meu Aqui Ele deu Descarregou a bateria Aí veio andando Parou aqui Foi dar partida Cadê a bateria? Sumiu Aí agora vai fazer Uma carguinha aqui Na bateria dele Um 1938 Dele Vamos ver se eu pego De perfil Aqui o caminhão dele Quando ele assistir Ele vai gostar Vai guardar pra vida Apesar que tá só Mas tá pegando O 38 Dele E ali tá o pé 112 Vem comigo Só o ouro Pô Estima pô Vem com nós O menino já vai fazer Os reparos ali Fazer os reparinhos Rapaz Como é que pode acontecer Um negócio desse? O cara vem andando Na hora que ele parou Aqui pra conversar Com o mig Ver o caminhão dele Não pegou mais Você acredita? Oi Pelo jeito Tá saindo aqui Já marcou Paulo Guaita E o prestativo também O pessoal aqui do Paraná É bom Eu gostei Pessoal do Paraná Aqui da região de Maringá Rapaz Não tem preguiça O cara tá com o dono ali Tá com a oficina lotada Ele mesmo já veio Pôs na mão Tirou essa junta aqui E já vai agilizar pra mim Bom mesmo Aí eu tô agilizando tudo Na rua Por que meu povo? Nós vamos carregar aqui Daqui do Paraná Pra ir em busca Lá do Do Pernambuco Então pra mim não chegar em casa E não ter tempo pra descansar Então o que eu faço? Já tô ajeitando aqui Pelo menos Na hora que eu chegar em casa Dar um tempinho pra descansar E curtir a família, né? Beleza, meu povo? Então Algumas coisinhas que nós já resolvemos Vem com nós Que é pra ser feliz E a boca é boa A gente vê meu povo Logo mais nós voltamos Com as conexões Bom dia, rapaziada Ontem lá Não gravei Porque não arrombou Os vazamentos lá Meu povo Aí hoje já é outro dia A gente viemos carregar Porque tinha que carregar Hoje aqui E não tinha como Ficar sem carregar, né? Então aí viemos pra cá E onde eu tô? Tô em outra empresa De transformador aqui Como eu vim aqui pro Paraná Pra não sair vazio Eu vim pra Ô Magnoli Conseguimos uma carguinha aqui Olha que escanha na chave Dá uma olhada Olha Socado a frente Tá só aqui Não sei se dá pra vocês verem direito Rode de alumínio Rapaz, coisa linda, hein? Oi Coisa linda, coisa linda Aí tamo aqui Eu e meu amigo Hermerson Com seu 19-38-1 Cilindradas Aqui tá o pé de pano Já carregadinho Graças a Deus Carguinha deu só o filé Ó Carguinha só o filé, meu povo E nós vai seguir pro Pernambuco, meu povo Pernambuco Vocês vão acompanhar minha viajada aí Caminhada Tô esperando aqui Carregar meu camarada Pra nós descer junto pro barraco A gente tá junto Desde Fortaleza Agora a gente vai continuar junto, né? É o que liga, né, meu povo? Vamos que vamos Bora-te-bora É isso aí, ó Tá ali no desespero Que vem um cara chamar agora Não sabe se vai chamar ele Vamos ver É? É quem chama esse homem aí, ó Ele que é o chamador É ele? É ele? É o Hermerson É que ele tá chamando pela placa da carreta, né? E eu acho que ele viu a do cavalo E achou que não é Mas é da carreta, né? Vamos que vamos Vai chamar ele agora Ele já vai entrar pra carregar Olha a outra carguinha, filho Ela saindo lá Ó Só o plano Só o ouro É não, Hermerson? Já é o C já, filho Olha ele aí, ó Já é o C que vai entrar agora Aí, ó Bora encher Fazer o in-ex Sabe? Vamos que Vamos, bora-te-bora Meu parceiro chegou carregado aí A carga dele já deu remontada Mas tá bom Deu ruim não Vamos ver quanto deu de peso ali agora A carguinha dele Deu só o filé também Remontadinho, mas Vai de boa a minha Olha lá Como é que tá Se esse com o sol Vai dar pra vocês verem Eu entrei primeiro Peguei só o lastro Ele entrou em segundo Pegou o cheião Mas o caminhão dele É 380 cilindradas, né, meu? Aí puxa Aí não dá ruim, não Cidade do... Aí vai que vai lindo, viu? 19,38 Ah, o sol que tá atrapalhando, cara Queria registrar esse momento aqui Pra ele guardar pra ele também, né? Vai lá no meu canal Olha e guarda pra ele o vídeo Não é bom a gente registrar Que nem eu adoro registrar meu caminhão E eu guardo, armazeno tudo Minhas histórias Pra poder no futuro, né? Não que os netinhos estiverem grandes É eu mostrar, né? Aí tá aí, ó 3,8 19,38 Mercedes Carregadinho Cheio Tá ali o Hermeson, o piloto Vindo bom, hein? Você tá doido Tá acompanhando eu aí Desde Fortaleza Agora viemos pra cá Agora vamos voltar pro Nordeste de novo Eu e ele, ó A cena aí dos dois Aí do lado, hein? Vamos botando pressão No encaminhamento Você tá doido É o Hermeson 19,38 Carregadão Carregadaço Carga linda, hein? Você tá doido, migão Ó Cheinho o carro do homem, hein? Bonito, hein? Alinhado 19,38 Ó Farolzinho Alinhadinho o homem, hein? É da doida Ó lá Carregadinho Só o ouro, meu povo Vem comigo, vem Que é pra ser feliz Vamos almoçar agora Depois não é forte E aí